Espírito Santo, ore comigo, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, ore comigo, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Preciso usar, mas não consigo. Eu julgo nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem receber por mim. Todas as coisas que eu quero manter, daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. 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 Amém. Daqueles que amam a Ti, meu Filho Santo, venho orar por mim. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, traz o meu calor que está subindo. Estou clamando, estou sentindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, traz o meu calor que está subindo. Glória a Deus. Meu coração está ferido, traz o meu coração.